Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos a DM de Commands Origins. Eu não tenho aqui alguma dificuldade de perceber se este Commands Origins era um remake dos primeiros jogos, ou do primeiro e do segundo jogo, uma vez que o 3 foi um erro da Pyro Studios, o estúdio espanhol que criou a série, de lançar o jogo numa perspectiva 3D, na altura para acompanhar a evolução das consolas, da Playstation, mas este é um jogo, tipicamente PC, um jogo isométrico, que na altura marcou pela diferença nos jogos estratégia por termos o controle de um grupo de soldados, cada um com ações muito próprias e tínhamos que combinar. Tivemos dezenas, não direi dezenas, mas muitos jogos baseados nesta mecânica, desde o Desesperados, a Robin Hood, muitos jogos mais recentemente produzidos pela Mimigames, especialistas herdaram, digamos assim, este tipo de jogos, mas este título foi produzido pela Claymore Games Studios, eu pessoalmente não conheço o estúdio, poderia ter sido a Mimigames, o estúdio que fez, por exemplo, Shadow Tactics, muito recentemente baseado no mundo de japonês. Enfim, este é um género de jogo, que infelizmente não está a vingar atualmente, mas pronto, vamos experimentar aqui a demo. Start mission normal, diz aqui no Steam que isto é uma sequela, Operation Prelude, portanto, é uma sequela, se calhar precoela dos primeiros jogos, e aquilo que me espera, ainda não joguei, é mesmo o meu primeiro contacto, será um bocadinho, temos o Green Barret, para fazer, sei lá, abordagens mais milica, sua de faca, se bem me lembro, o doutor que fazia, adormecia os inimigos com as suas seringas, enfim, muitos elementos, deixa lá aqui ver se o jogo está utilizado, estou jogando isto no PC, obviamente, está aqui um bocadinho aos soluços, mas é aquilo que tenho para já, tenho que, em breve, vocês sabem que eu estou a pensar a fazer um upgrade em breve ao PC, pois já podemos tirar aqui gameplays melhores. Muito bem, ora, primeira impressão, obviamente, muito parecida com os jogos anteriores, obviamente estamos a falar de um jogo 3D, mais detalhado, ok, estes detalhes é com as teclas, deixa-me só ver aqui como é que se mexe a câmera com o cursor, ok, vamos lá aqui, tentar ver, obviamente que, malta, é um jogo que é preciso aprender, é preciso ter paciência, e às vezes para sacar estes vídeos, e mostrar-vos coisas diferentes, vejo um bocadinho em rush, e isso, obviamente, que faz com que, sei lá, eu não aprenda mecânicas, já que tive situações, mais caricatas, em que eu tenho esquecido de ler aqui estas coisas, estes pop-ups, que eu não sou fã, mas pronto, bem, o jogo está com o ambiente, para já, muito porreiro, vamos lá aqui tentar passar, não, onde é que vais? Eu queria, ok, premendo o centro do rato, a gente consegue também controlar a câmera, então, ele quer que a gente vá até ali, basicamente estamos a ensinar, a rush-up pelos inimigos, obviamente o cone, é o nosso melhor ambiente neste tipo de jogos, o cone de visão dos inimigos, ele quer que eu vá para onde? Ele está ali a focar, então, isso é trepar, temos aqui os soldados, 5 soldados, pelo menos que eu esteja a ver, e, malta, o pessoal da velha guarda, obviamente, já conheço muito bem o comandos de dispensa, qualquer aproximação, aproximação, estava a ler a aproximação, qualquer apresentação, obviamente que agora, temos que esconder o corpo, como é que isso se faz, eu já não sei, controle, ok, vamos esconder-lo aqui no arbusto, e vamos largar, ok, se calhar iremos mais longe, e vamos aqui, fazer a folha a este senhor, não sei se vai dar a genera ou não, portanto, optional objectives on trigger alarm, é muito difícil, quer dizer, há um grande nível de impreviso, se vocês fizerem a genera, mas, é muito difícil de, surfarem, porque não é um jogo de armas, por exemplo, aqui o comando, pelos vistos, só tem uma naifa, a gente já sabe, este tem que estar, temos aqui, oi, o que é isto, collect the radio, ah, vamos desbloqueando habilidades, som de coia, já posso-me esconder aqui no bush, e posso, aqui afetar, o senhor ali para o canto, não, onde é que vais? não era isso que eu queria fazer, dá para apanhar isso outra vez? sim, eu sei que posso carregar aqui, mas ele não vai fazer nada, já o coloquei, já fiz a genera, está bem, não vai fazer nada, porque não alcança, culpa minha, não sei se ele consegue mandar a naifa ou não, lá está, já estamos a improvisar, a rastejar, o alemão a bazar, tu vais longe assim, assim está bem, pronto, e agora ele diz para apanhar a pistola, quando eu vos dizia, que havia, uma oportunidade, para, bem imprevisto, é muito difícil neste, neste estilo de jogo, temos que ler muito bem, os inimigos obviamente, que eu fiz mal, meti o decoy no sítio errado, e a culpa foi toda minha, pronto, era aqui que se meteu o decoy, depois vamos para os bushes, fazemos aqui a ativação do decoy, ela vai ficar alarmada, vem ver o que é que se passa, e obviamente, agora já podemos, chinal, apanhamos-o, e até consegui apanhar o decoy, que foi algo que eu não consegui, ao bocado de fazer, não sei por que razão, siga, podes-te levantar homem, que eu já me estou a fazer, como vos andas e arraste já, por todo lado, ok, ele quer que a gente apanhe aqui a pistola, pick up the cult, aquele que WTV tentou select, ok, temos que ter atenção, será que vamos dar alarma aqui com eles, se o seu time dizer não, nenhuma necessidade press control, será que ele quer mesmo que a gente espare, isto tem um quick save, vamos ver, F5, save-a, save-a pois, é mesmo old school, ok, então, pistola, está muito longe, já percebi, mas a gente também se pode aproximar, um bocadinho dele, pau, então, o que é este andar, o que é este andar meu, é um bocadinho, não, vamos lá, aqui mais uma vez, São jogos muito táticos Temos que ver muito bem Obviamente que o jogo está a me ensinar O tutorial Portanto, Destroy the Radar Nem preciso ir aqui Tenho que procurar, não sei se tem mapa O jogo original tinha mapa Ok Temos aqui uma Que é isto Objetivos O Left Shift faz esta Perspectiva Mete aqui na pausa Ok, pausa tática Quando temos mais do que uma personagem Podemos fazer ações simultâneas É uma mecânica Que não é nova Ok, mas eu posso fazer aqui uma coisa mais engraçada Ok Posso pegar e disparar logo para isto Ok Estou a brincar Ok Vamos embora Eu não preciso da pistola O objetivo será É aqui este radar Explosive Barrels Ainda bem que me ensinaste depois de eu o ter usado Estrutoriais Então O Tab Ok Seleciona o Não consigo vir aqui Ele não consegue passar isto Tem que fazer Rushar Vamos aqui mais dois inimigos Temos tipicamente um tipo A cavar F5 Eu vou fazer a geneira Agora Isto é daqueles jogos Foi um dos jogos que me ensinou O poder do F5 Porque Damos dois passos Matamos o inimigo F5 É assim que se joga estes jogos Quando fazemos a geneira Tal Ok Ok Vocês já foram Minha energia está Ainda levou um tirito Parece-me Dá para recarregar a arma Não? Ok Já está carregada Grab the shovel Ah é? Para Para fazer emboscadas Aos inimigos Nós podemos Simplesmente Cavar Enterramos-nos E podemos andar Tipo topeira Não Não Calma É por causa das patrulhas Vamos nos enterrar Enterrar Enterra-te Dude Lol Ele não me viu É por engano Ok Estamos enterrados Será que eles vão passar por cima de mim? Passaram por cima de mim? Não me vi Quer dizer que Vais a dar uma naifada Eu fui a rastejar Rastejar Temos medikits? Não temos medikits Bom O que é que Havemos de fazer? Nada Será que temos aqui Medikits Para usar? Não Só tenho dois Quadradinhos de energia Precisava aqui Do medikit Portanto F5 F5 Mesmo a boss Temos ali um soldado Se eu carregar nele Espera Se eu carregar nele Desse o conde de visão Guards will not leave Their post Investigate Lourdes Ok Ele está ali mesmo Fix Ah Fiz Novo soldado Portanto Um mergulhador Outra velha cara Conhecida da série Quem é que conhece esta série? Quem é que conhece estas personagens? Temos o Green Barret Que foi o que usámos E agora O Green Barret É o comando Que tivemos a jogar E agora é o mergulhador Que eu já não me recordo o nome Bora lá aqui assistir Ah ok Podemos rodar com o Walt Lá está Oi 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 Resteja lá aí Trang knife Uh Adoro estes Temos que ter um trang knife A este Não passa nada Ele já não tem Temos que ir buscar a knife Apenha lá isso meu Este É fino Este não 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 recolhe Inimigos Eu gostei A boa é de Recuperar a knife Bom Ok Mas por que razão Eu não consigo Recuperar Já consegui O Green Barret Está ali Nós nem sequer Temos essa possibilidade De mudar A gente já percebeu Ok Temos mais alguém Aqui pelo caminho Temos Fazemos aqui um tabzinho Que é para percebermos Onde é que são os inimigos Vamos ali Pelo caminho Eu fiz o mouse Com o Sleque Trouxe Então Não deu nada Stone destruction Cheval Vais lá com um calhar Mas é na cabeça Se não Se não te extrais Está bom Está lá a ver Passa para cá As minhas Naifas Lembrando que este Não consegue Este soldado Não consegue pegar Nos inimigos Este aqui Também não Sai daqui Bora Este tal O Green Barret A mandar vir com ele Isto é para outra personagem Para o Doutor De granada Já podemos mudar Obviamente Ou então é para o Green Barret Ok Podemos escolher os dois E controlar os dois Ao mesmo tempo Faz parte Desmoquem Levantem-se Ok Um F5 Para gravar aqui A nossa posição E vocês já puderam perceber Malto Isto é comandos Está de regresso Portanto Quem gosta dos clássicos Tem aqui uma Uma nova proposta Um jogo oficial da série Não foi previsto Pela Party Studios Eu acho que a Party Studios Se já não encerrou As últimas Notícias que eu tive Da Party Studios Andavam a fazer jogos Para telemóveis Portanto Eles eram de Barcelona Penso eu E já há muito tempo Perderam uma chama Nem sei se A série Comandos Pelos vistos Não é deles Porque o jogo é distribuído Pela Calypso Media Portanto Nem sequer devem ter Acesso Já À série Já devem ter Despechado Ou se tiveram Acho que Felidos Durante o tempo Portanto O objetivo Continua a ser aqui O radar Mas temos que dar aqui A volta Não vamos completar a missão Vamos só aqui fazer Mais uma generada Ou duas Porque Para o vídeo Não ficar muito grande Mas vocês já perceberam Que isto é Na sua essência Um comandos Tradicional Vamos aqui O Green Barrett Está-nos a dizer Para irmos para ali Já sei que Aquele Pera lá O Green Barrett Já pegava neste Porque senão Vai dar a geneira Oh Já foste E agora Já foste Já foste E pronto Malta Mission failed Eu sei Green Barrett Died Isto é Comandos Origins Portanto Estão de gresso Mais personagens Vão sendo Introduzindo Introduzidas Na ação O Doc Tomei a lembrar Temos também Uma agente Que distrai Os inimigos Enfim Foi um dos primeiros jogos Aliás Foi o primeiro jogo Que eu joguei Dentro deste género Já houve muitos Jogos Como eu disse ao início Recentemente Até há um jogo Chamado Qualquer coisa Six Que também saiu Um mês passado A ver se eu Também vos trago O jogo Dessa demo Está-me aqui A faltar o nome Sinceramente Mas pronto São jogos com esta Mecânica Me especial Digam nos comentários Se vocês gostam Deste estilo de jogo Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Um grande abraço Tchau 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 Amém.